Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Sustentabilidade em Conexão. Eu sou a professora Suede Lourencio. E eu sou a Mara. No episódio de hoje falaremos sobre os ODS-3, saúde e bem-estar, cuja meta é fortalecer a capacidade dos países, especialmente os em desenvolvimento, para o alerta precoce e o gerenciamento eficaz de crises de saúde, tanto localmente quanto globalmente. Para entender melhor como funcionam esses temas, é importante explicar o conceito de saúde e bem-estar, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Saúde e bem-estar não são simplesmente ausência de doenças, mas um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Isso mesmo, esse conceito vai bem além do simples acesso à água potável, englobando condições de vida dignas, acesso a serviços de saúde de qualidade e um ambiente saudável, que são fundamentais para o desenvolvimento sustentável. Para manter esse equilíbrio, existem sistemas de alerta precoce, como o PPRR, é a promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde, que ajudam os países a se prepararem e responderem a diversos riscos. E há também o PPPP, Patrimônio, Pessoas, Processos e Produtos. O foco aí é a prevenção e a resiliência, elementos que são fundamentais em situações de crise. Para nos dar uma visão mais profunda sobre os desafios dessas estratégias, convidamos a professora Marisley para falar sobre os principais obstáculos na implementação destes sistemas. Meninas, vamos falar sobre saúde, bem-estar, sobre tantas possibilidades. E esse é mais um eixo, mais um objetivo desses preconizados pela ONU. E nós vamos falar com uma mulher que sabe do que está dizendo, sabe do que está falando. Ficou meio redundante, mas tem gente que fala e não sabe. Ela sabe. Marisley, que bom que você está aqui com a gente do Programa Saúde na Escola. Ela é cientista, ela é doutora, fantástica. Obrigada, viu? Olá, TT. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui conversando com você, conversando com vocês, falando de um tema tão importante voltado para o bem-estar. Lembrando que o nosso objetivo é entender as estratégias para reforçar a capacidade dos países, especialmente aqueles em desenvolvimento. Nesse contexto, Marisley, eu já queria saber de você essa visão geral sobre a importância do alerta precoce e da redução dos riscos em relação à saúde. E o que a falta desses alertas pode impactar a saúde do mundo inteiro? Bem, em primeiro lugar, é importante nós termos em mente alguns princípios que podem nortear o nosso raciocínio. O primeiro deles é que não existe risco zero. Sempre há algum tipo de risco e sempre há algum tipo de benefício. Mas quando levamos em consideração que não há um risco zero, nós já começamos a ligar o nosso alerta. E se identificamos isso, nós precisamos aprender a identificar esses riscos, quais são eles, quais são esses indicadores. Depois de identificar os riscos, precisamos aprender a gerenciá-los. Quais são eles? Onde que eles mais acontecem? Gerenciando esses riscos, eu consigo fazer prevenção, eu consigo reduzir, eu consigo evitar, eu consigo fazer alertas precoces. Como é que eu vou fazer um alerta precoce se eu não sei onde é o risco e qual que ele pode acontecer? Ou pior, se eu mascarar, dizer, tá tudo bem, nada há de acontecer. É ok, é importante ter uma visão positiva e otimista da vida, mas também é importante a gente entender onde estão esses riscos para minimizá-los. E por isso, o alerta precoce, quanto mais precocemente eu identificar esse risco e alertar a população, menos problemas eu terei. E aí, em relação aos países em desenvolvimento, faz toda a diferença, né Marisley, quando existe esse sistema de alerta, né? Quando eu falo em riscos à saúde, eu estou falando de riscos de surtos, de doenças, de epidemias, de endemias, de pandemias, riscos de adoecimento e riscos de morte. Eu falo, então, de emergências, emergências de saúde pública, mas também eu falo de desastres ecológicos. Então, mudanças bruscas de temperaturas estão ligadas aos riscos. Por quê? Aumento da temperatura, meu corpo perde mais água, então eu preciso alertar as pessoas para que elas se hidratem mais, para que não se exponham tanto ao ar livre. Então, assim, mudanças ambientais, elas são alertas para que as pessoas não adoeçam diante dessas situações. Mas também é claro que essas pessoas precisam ser alertadas para o autocuidado, para que esse risco não se transforme, então, em um dano. Mas aí, quando a gente fala em sistema de alerta, o que você vê na comunidade como aquele que é o mais eficaz? Ou aqueles mais eficazes? Nós já entendemos a primeira coisa. Estão lembrados? Não existe risco zero. Segunda coisa. Eu preciso me cuidar e eu preciso identificar esses riscos. Tá. Para criar sistemas de alertas, eu preciso entender como é que funciona a minha sociedade. Então, eu vou usar aqui um processo mnemônico para ajudar a lembrar. Dentro da saúde, nós trabalhamos com PPRR. P, promoção da saúde. P, proteção da saúde. Então, eu promovo, eu protejo, junto esses dois e eu tenho ações preventivas. RR, recuperação, reabilitação. Aquilo que eu não faço de promoção da saúde e de prevenção, eu vou ter que gastar muito mais para fazer recuperação e reabilitação. Faz sentido? E outro processo mnemônico para nós entendermos onde estão esses riscos e como eu posso trabalhar para minimizá-los. Quatro P's. Primeiro, patrimônio. Eu estou em um local. Eu preciso de tecnologia. Eu preciso de um ambiente saudável. Patrimônio. Eu preciso de computador para poder notificar esses riscos. Eu preciso de máscaras, de EPIs. Enfim, patrimônio. Eu preciso de pessoas instruídas. As pessoas são a parte mais importante desse sistema. Então, eu preciso de pessoas educadas, orientadas, que saibam o que estão fazendo e saibam educar as outras. Então, patrimônio, pessoas. Essas pessoas, nesse patrimônio, elas vão estabelecer processos, que na verdade são o trabalho que a gente desenvolve no dia a dia. E para isso eu preciso de protocolos, eu preciso de procedimentos operacionais padrão, para que eu não cometa sempre os mesmos erros, para que eu possa fazer aquelas ações de maneira adequada. Então, eu tenho patrimônio, eu tenho pessoas, eu tenho processos e tudo isso eu junto para ter o quê? Produtos. Então, na educação, por exemplo, a aprendizagem é um produto. Pessoas saudáveis, a saúde é um produto. Então, quanto mais eu trabalho e entendo essas situações, eu consigo ver onde estão os riscos em cada um. Então, se eu não tenho uma rampa, eu não tenho acessibilidade. Se eu não tenho um extintor, se acontecer um incêndio, mais o risco de morte das pessoas. Se eu não tenho uma barra, maior risco de queda. Então, assim, dentro desses processos, se essas pessoas não entendem esses quatro P's, ela não consegue detectar onde estão os riscos. Então, é isso que eu preciso. Muito bom, hein? Falar com quem entende é outro negócio. E os desafios? Porque não é simplesmente a gente pensar, a gente ter um modelo, mas a gente tem que implantar. Quais são os principais desafios na implementação desses sistemas de alerta precoce nos países em desenvolvimento? Porque os desenvolvidos, eles, de certa forma, já têm um caminho a seguir. Mas os em desenvolvimento é o principal desafio, né? Se eu falo desses quatro P's, eu preciso entender que existe um pequeno detalhe que se chama recurso financeiro. Então, entenda que tudo está conectado. A minha cidade aqui, a minha casa, minha escola, meu bairro, minha cidade, meu estado, meu país, enfim. Tudo isso aqui está conectado. Acontece que, em países em desenvolvimento, onde os recursos financeiros não são utilizados de maneira adequada, eles terminam por, vamos citar um exemplo, se existe coleta de impostos, mas esse dinheiro não é usado de forma transparente, ou não é desviado de forma de corrupção, ou não é usado adequadamente, não vai ter verba para construir saneamento básico, para investir na educação. Então, é preciso que os países em desenvolvimento tenham uma forma transparente do uso da verba pública, que é a nossa verba, que é a verba de todos nós. Segundo a professora Marisley, um dos maiores desafios emergenciais de saúde é impedir que pequenos problemas se transformem em grandes crises. Os sistemas de alerta precoce evidenciam a má gestão dos recursos e a falta de infraestrutura adequada, como fatores que dificultam uma resposta eficiente. Além disso, a falta de educação e saneamento básico também impactam diretamente o funcionamento pleno desses sistemas, especialmente em comunidades vulneráveis. No entanto, mesmo com esses desafios, o PPRR e o PPPP são essenciais para garantir uma resposta rápida aos desafios da gestão sustentável da água e do saneamento básico. Planejar e investir em saneamento básico, educação e gestão transparente são passos cruciais para fortalecer a eficácia dos sistemas. Isso mesmo, Su. Esses esforços não só protegem a saúde pública, mas também promovem um bem-estar sustentável para todas as pessoas, independentemente de onde elas vivam. Pessoal, esperamos que este episódio tenha trazido novas perspectivas sobre os desafios e a importância dos sistemas de alerta resilientes. Isso mesmo, pessoal. Até a próxima e fiquem conectados e comprometidos com o futuro mais saudável para todos nós. Para mais episódios de Sustentabilidade em Conexão, acesse nossa playlist no YouTube e explorem nossos conteúdos sobre saúde e bem-estar. Isso mesmo, pessoal. Você também pode ter acesso aos nossos conteúdos sobre essa série lá na Mediateca do portal Conexão Escola da SME Goiânia. Lá você vai encontrar muito conteúdo, muito material, de muito boa qualidade. Isso mesmo. Até logo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.